Você com certeza já viu um painel de técnica mista por aí no seu Instagram. Esse estilo de painel é muito conhecido como Macra Wave ou técnica mista. Nada mais é do que a mistura de duas técnicas. Em uma única peça nós trabalhamos o macramê e alguns pontos de tear. Então por isso que se chama técnica mista. Eu sou Fer Campelo, professora de macramê. E este tutorial é para você que quer subir um degrau no nível de dificuldade da técnica do macramê. Esse modelo de painel é indicado para você que já sabe fazer o nó festonê. Já fez algumas peças um pouco mais complexas. Porque ele pode ser muito desafiador caso você esteja iniciando no macramê. E o mais bacana de fazer um painel de tear com o macramê ou o Macra Wave. É que você consegue explorar muitas texturas, cores e materiais em uma única peça. Então neste tutorial nós vamos utilizar o barbante espesso 48 fios para fazer toda essa parte que aparece em cru. Que é a estrutura do painel. Para esse tipo de técnica o espesso 48 fios é o mais indicado. Porque ele deixa o painel super estruturado. Que é o que nós precisamos para poder trabalhar com a técnica de tear. Além disso eu vou utilizar a Ecojuta para trazer um detalhe mais rústico. O espesso 32 fios para trazer esse detalhe volumoso. E neste detalhe de franjas coloridas que se parecem com o Tass 6 eu vou utilizar o espesso 24 fios. Então vamos para a lista de materiais. Para este tutorial eu vou utilizar o espesso extra 48 fios. Você vai precisar de apenas um rolo. Alguns metros do espesso maxi 32 fios. Alguns metros do espesso médio 24 fios. Alguns metros da Ecojuta. Uma madeirinha como essa que é uma cavilha medindo 40 centímetros. E para os acabamentos você vai precisar de cola instantânea. E também de algumas agulhas. Pode ser agulha de crochê, agulha esmirna ou então agulha de tapeçaria. O primeiro passo vai ser prender a sua cavilha na sua estação de trabalho. Aqui eu prendi na minha arara de roupa. E agora nós vamos prender os fios da estrutura do painel. Para a estrutura nós vamos utilizar o espesso 48 fios. Porque é o barbante espesso mais grosso. E aí ele vai ficar com um nó mais evidente. Vai ficar um painel mais estruturado também. A quantidade e o comprimento de cada um dos fios está aqui na tela. E aí nós vamos prender esses fios com o nó de montagem tradicional. Então eu dobro o fio ao meio. Passo de frente para trás. E prendo meu fio na cavilha. E nós vamos repetir esse processo com todos os demais fios. Aqui eu já prendi todos os meus fios da estrutura do painel. E você pode observar que eles não estão juntinhos, tá? Eles têm um espaçamento entre cada um dos fios. Para esse tipo de painel, que é o macra wave ou um painel reto, é importante que você deixe espaço aqui entre os fios. Porque nós vamos sempre utilizar o nó festonê para fazer linhas horizontais ou então ondas. E o que que acontece? Na hora do festonê, cada fio dá duas voltas. Então ele vai ocupar duas vezes o tamanho dessa montagem. Tá vendo? Que só se eu fosse fazer aqui com esse fio ele já ficaria mais largo, precisa ter espaço para acomodar essa parte mais larga. É diferente de ter dois fiozinhos caídos aqui. Vai ser como se eu tivesse quatro fios, o espaço de cada festonê. Então, se você não deixar espaço suficiente entre cada um dos fios para fazer o festonê completo, você vai ter uma linha de festonê torta. Porque as voltas dos fios vão estar muito apertadas, muito espremidas. Então é necessário deixar esse leve espaçamento, tá? E agora você vai cortar um pedaço do espesso 48 fios, medindo aproximadamente 50 centímetros. Vai fazer um nozinho simples aqui em uma das pontas. Nozinho simples mesmo, tá gente? Fez um nozinho simples e esse fio aqui vai servir como fio guia para a gente fazer a nossa primeira linha de festonê que vai marcar o painel, marcar que é um painel reto. Então eu gosto de começar esse tipo de estrutura de painel com uma linha de festonê aqui em cima porque ela já demarca a largura do painel. Nós vamos pegar esse fio guia e dar um nozinho aqui na estrutura de trabalho. Só para ele ficar preso. E nós vamos dar início à linha de festonê. Então, fio guia sempre na frente, eu pego o primeiro fio, passo por cima e por dentro e posiciono. Por cima e por dentro e posiciono. Como esse é um painel de nível intermediário, eu pressuponho que vocês já saibam fazer o nó festonê. Então, olha só. Fiz aqui e olha como ele fica com quatro voltinhas. Ele fica um nó largo, por isso que ele precisa de espaço. Então, coloca aqui as quatro voltinhas. Aí eu vou fazer aqui mais um nozinho e solto aquela parte que estava amarrada. Puxo o fio guia aqui dentro, ó. Até chegar bem pertinho desse nó. Ainda falta um pouquinho dele, mas deixo ele aqui. Agora eu tenho o comprimento suficiente para chegar até o final. E aí sim eu vou dar continuidade. Então, pego o próximo fio e faço o festonê. Lembrando sempre de, na hora de apertar a segunda volta do festonê, olha só. Primeiro eu já deixo ele bem aqui em cima e a segunda é primordial que você traga o seu fio guia para a posição que você quer que ele fique. Que no caso é horizontal e bem pertinho aqui da base. Finalizei a minha linha de festonê. Então, como vocês podem ver, aqui no início ficou aquele nozinho. E aqui no final ficou essa ponta caída. Não se preocupa com ela, pode jogar assim para trás que mais para frente nós faremos os acabamentos. Agora nós vamos fazer um nó que se chama nó sumac. É um nó muito utilizado na técnica de macra wave. Que consiste em você misturar o macramê com a tecelagem. Para esse primeiro nosso mac, eu vou utilizar a ecojuta na cor azul marinho. Como a ecojuta é um fio fininho e eu quero que esse detalhe fique mais evidente, eu vou aumentar a quantidade de fios que eu vou utilizar para o nosso mac. Então, ao invés de usar apenas um fio de ecojuta, você vai cortar três fios da ecojuta nas medidas que aparecem aqui na tela. E aí você vai, então, dobrar ao meio os três fios. Então, aqui eles estão os três dobrados ao meio. E nós vamos começar o nó de sumac. Para iniciar o nó de sumac, você vai separar os dois primeiros fios do painel. E você vai passar a alcinha da ecojuta aqui por trás desses dois. E fazer um nó de montagem. Puxa tudo, puxa tudo e prende aqui nesses dois fios. Agora, nós vamos sempre pegar de dois em dois os fios que estão no painel. E aqui, como nós temos mais unidades, agora nós temos seis perninhas, nós vamos sempre dividir aqui três e três. Você vai pegar os próximos dois fios. Olha só, eu dividi aqui. Você vai passar todas as perninhas aqui por trás. E organizar elas levando a trama lá para a direita, tá? Então, de novo, divido três e três. Pego os próximos dois fios. Passo aqui, como você consegue observar no vídeo. Trago as perninhas para o meu lado direito. E vou puxando devagarinho essas perninhas para organizar. Ele vai ficar com esse efeito de trança horizontal, tá? Você não deve apertar muito para ele ficar espremido. Deixa esse nó de sumac confortável. Então, você praticamente deixa o mesmo espaçamento que já estava aqui em cima. Abro novamente três fios. Pego os próximos dois do painel. Passo aqui por trás. Também alinho, ó, os fios de dentro, né? Que são o barbante espesso 48 fios, para eles não ficarem todos cortos. Vou organizando aqui os fios. E acomodando tudo. Então, eu vou repetir esse processo até chegar aqui no final da largura do painel. Sempre dividindo três fios, pegando dois do painel. Passando por dentro. Depois de fazer essa linha de nosso make com eco juta, o resultado vai ser esse. Traz um pouco de variação de textura, né? Traz um toque mais rústico. Quando chega aqui no final, sobra essas pontinhas, né? Não se preocupem com elas agora também. Mais uma vez, você pode deixá-la de lado. E depois, nós faremos o acabamento. Outra coisa. Viu aqui no vídeo, sentiu que você quer que o detalhe fique um pouco mais grosso? Corta mais unidades, ao invés de fazer com três, faz com quatro, cinco, seis, quantas unidades de eco juta você quiser, para deixar com a espessura que você deseja. Ou ainda, você pode agora cortar a eco juta de outra cor, mesmo as três unidades ou mais, e fazer mais uma linha aqui embaixo. Fica a seu critério como você vai personalizar. Aqui eu vou deixar apenas uma linha do nosso make. E aí eu vou cortar, mais uma vez, o barbante 48 fios, para servir de fio guia. E aí nós vamos fazer mais uma linha de festoné aqui embaixo, com o fio guia no mesmo comprimento que nós utilizamos aqui em cima. Então, o mesmo processo. Nozinho na ponta, prendo aqui em cima apenas para facilitar o meu início. Pego o meu primeiro fio. Esse primeiro nozinho sempre é mais chato, então acomoda bem ele aqui. Faz a segunda volta. Vou fazer meu festoné com mais dois fios. Um com esse. E com esse próximo. E aí, eu posso soltar aqui de cima. Segurar os meus nossos festonés. E puxar o meu fio guia. Pronto. E agora eu vou fazer uma linha de festoné aqui, tentando deixar o mais reto possível. E o mais próximo possível do meu nosso maqui. Assim, ele já vai ficando praticamente com a mesma distância entre o de cima e o de baixo. Feita a segunda linha de festoné. Deixamos as pontinhas para o acabamento que vai acontecer depois. E agora nós vamos fazer uma camada, né? Uma faixa de nós duplos alternados. Que significa, vou fazer aqui o meu nó duplo, sempre bem folgadinho, tá? Nunca aperta muito, porque senão o seu painel vai encolher muito nessa parte. Então, deixa ele sempre bem folgadinho, sem espremer lá em cima. Vou fazer o nó duplo com todos os fios dessa fileira, até chegar aqui no final. Quando você terminar de fazer essa linha, você abaixa os dois fios da extremidade. E agora nós vamos fazer mais uma linha utilizando todos os fios. Vai ficar igual essa primeira aqui. Então, eu pego aqui os quatro primeiros fios. Posiciono o meu nó duplo sem ser muito agarrado. Deixando essa linha do meio reta, para não ficar inclinado. Completo o meu nó duplo. E eu vou até o final. Depois eu vou, de novo, tirar esses dois fios de cada lado. Fazer mais uma linha de nó duplo aqui no meio. Vou abaixar e vou fazer mais uma completa. Então, no total nós teremos três linhas utilizando todos os fios, tá? Então, você vai contar um, dois e até o terceiro aqui na extremidade. Olha que bonito que fica o efeito do padrão de nó duplo alternado aqui no meio. Então, como eu deixei eles folgadinhos, você consegue observar que fica quase da mesma largura. Quando a gente aperta muito os nós, ele fica assim, ó, puxadinho para dentro. Então, é um cuidado que você precisa ter. E agora nós vamos fazer mais uma fileira de nó festonê. Sempre quando eu for fazer a linha de festonê no painel deste tutorial, a medida do fio guia será a mesma. Então, vai ser sempre o mesmo processo, tá bom? Vou prender o fio lá em cima, fazer o primeiro nó festonê. Faço o festonê com mais dois fiozinhos e solto o que tá preso lá em cima. Por que que eu faço mais alguns? Pra garantir que eu estou conseguindo deixar a minha fileira de festonê retinha, tá? Então, esse fio preso aqui em cima me ajuda nesse sentido. Faço mais uma. E aí, a gente precisa soltar logo no início, porque se eu for continuar fazendo, eu vou ter que puxar muito fio em muitos nós. Pode ser que embaralhe um pouco os nozinhos, tá? Então, a gente faz um pouquinho, sempre com três fios aqui no início. Solta lá de cima. E dá continuidade na fileira de nó festonê. Vou sempre arrumando aqui, pra ele tentar ficar o mais retinho possível. Então, faço a primeira voltinha, posiciono certinho onde eu quero que ela fique. E a segunda voltinha, eu uso para travar o nó naquela posição. E agora, nós vamos fazer mais uma linha do nosso maqui. Só que dessa vez, eu quero que ele fique bem robusto. Então, eu vou utilizar o espesso 32 fios na cor bege. Vou utilizar quatro pedaços, cada pedaço na medida que aparece aqui na tela. E aí, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Dobro os quatro pedaços ao meio. Pego os dois primeiros fios da esquerda. Passo essa alça por trás. Resgato as perninhas aqui. E prendo o meu fio. Agora, nós vamos trabalhar, então, dividindo a parte do espesso 32 fios em quatro fios, ó. Quatro em cima, quatro embaixo. Vamos pegar os próximos dois fios, passar as perninhas por dentro. E aí, a gente organiza tudo aqui em cima. Quanto mais fios você utilizar, mais você vai ter que organizar tudo aqui, ó. Na hora de fechar. Divide novamente quatro fios. Pega os próximos dois do painel. E faz o nó de sumac. E vai organizando lá em cima. Você pode ir puxando um por um desses fiozinhos, até eles ficarem organizados. E repita esse processo até chegar lá no final do painel. Terminei o meu nó de sumac com o espesso 32 fios. E olha como fica bem bonito o contraste. De uma trama mais grossa pra uma trama mais delicada. Essa brincadeira entre volume, né, entre profundidade na peça. E agora, nós vamos repetir mais uma linha de festonê aqui embaixo. E você já sabe, essas pontinhas a gente resolve depois. Depois de fazer essa linha de festonê aqui embaixo, ó. Ele vai ficar desse jeito, com as pontinhas pra cá. Pro acabamento que vamos fazer no final. E agora, nós vamos fazer mais uma camada parecida com essa daqui. Então, você vai fazer dessa forma. Vai pegar aqui os quatro primeiros fios. E vai fazer a primeira volta de um nó duplo. E acomodar. E você não vai fazer a segunda. Vai pegar os próximos quatro fios. E repetir a mesma coisa. Vai ficar só esse risquinho. Aqui também é importante que você deixe ele confortável. Sem apertar muito. E você vai fazer, então, essa linha com todos os fios. E na linha de baixo, nós vamos fazer alternado. Nós não vamos utilizar os dois da ponta. Então, eu vou continuar essa fileira. E volto para darmos continuidade. Prontinho. Então, agora, nós vamos esquecer esses dois da ponta. E os dois dessa ponta. Vamos pegar os quatro fios e fazer meio na dupla. Deixar um pouquinho mais à vontade aqui. E assim você vai fazer toda essa fileira. Sempre meio na dupla. De forma que você fez aqui em cima. Agora, você desce os fiozinhos da ponta. E vai fazer uma fileira utilizando todos eles. Então, a gente vai sempre alternando. Uma utilizo todos. Outra, eu pulo dois de cada extremidade. E vai ficando uma trama bem bonita. Que lembra muito tricô. Não sei se vocês já fizeram. Eu nunca fiz. Mas eu acho linda a trama. E aí, quando eu vejo esse padrão. Me lembra muito uma trama de tricô. Então, aqui eu vou repetir o mesmo processo. Sempre pulando uma linha com todos os fios. A próxima sem usar os dois. Nós vamos fazer, no total, cinco fileiras. Utilizando todos esses fios. Tá bem? Olha que efeito mais rico. Mais bacana. Na sua peça de macramê. Fica uma trama bem diferente. Ela lembra, como eu disse. Tricô. Lembra cestaria. Lembra outras técnicas. E aqui, então, eu fiz cinco fileiras. Utilizando todos os fios. Você consegue contar por aqui, ó. O primeiro risquinho horizontal. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, mais uma vez, nós vamos fazer uma linha de festonê. Igual a todas essas daqui de cima. Olha só que bacana que tá ficando o painel. Agora, nós vamos para a última camada. Aqui de baixo. E vão ser umas franjas mais soltinhas, só que coloridas. Franjas diferente do espesso 48 fios na cor cru que está aqui atrás. Para fazer as franjas, eu vou utilizar o espesso 24 fios na cor K aqui. Você pode utilizar o espesso 24 fios, 32, 16 e da cor que você quiser, tá? O que vai mudar é a quantidade de fios que você vai precisar cortar para deixar o detalhe da franja na espessura que você quiser. E aí, outro detalhe importante, tá? O tamanho dessa franja colorida que vai ficar parecendo tassel. O tamanho do fio vai depender do efeito que você quer para a sua peça. Aqui no tutorial, eu cortei cada um desses pedaços que serão a franja colorida com 50 centímetros de comprimento. Se você quiser, você pode cortar mais comprido ou mais curto, fica a seu critério. E eu vou trabalhar com cinco unidades do espesso 24 fios na cor K aqui para cada tassel. Eu vou chamar de tassel porque ele fica com efeito parecido. Então, nós vamos dobrar essas cinco unidades ao meio, vamos pegar esses quatro primeiros fios e nós vamos passar aqui pela frente. Então, eu vou passar aqui na frente desses quatro primeiros fios e eu vou passar as perninhas que estão do lado direito por trás desses dois fios do meu lado direito e as do lado esquerdo aqui por trás também, tá? Então, eu vou puxar tudo aqui no meio e vou levar aqui para cima. Só que se eu não fizer nada, com o tempo esses fios vão cair. Então, você vai passar o fio colorido aqui para cima só para você poder fazer um nó duplo aqui embaixo. Então, com o espesso 48 fios, que é o fio do painel, você faz um nó duplo aqui por baixo e aí você pode soltar as franjinhas coloridas aqui na frente. E ele vai ficar assim, ó. Você pode apertar um pouquinho mais se você quiser. E vai ficar dessa forma. Algumas pessoas preferem fazer o nó duplo primeiro e depois passar o fio. Eu acho mais complicado. Então, eu vou continuar fazendo dessa forma, sempre de quatro em quatro fios. Então, eu vou pegar aqui mais cinco pedaços da cor kaki, colocar aqui na frente, passar as pernas do fio kaki aqui por dentro, levá-la para cima e fazer um nó duplo. O legal de fazer esse encaixe do tassé ou franja colorido dessa forma, é que se você quiser, você pode fazer cada um de uma cor. Então, aqui eu poderia fazer um kaki, um telha, uma mostarda, tá? Dá para brincar bastante com as cores. E é isso. Você vai repetir esse processo até a outra extremidade do painel. Agora, nesse ponto, o seu painel de macra wave está quase pronto. Nós precisamos fazer os acabamentos. Tanto aqui nos fios guias, quanto nessas franjinhas laterais do nó de sumac. E também o corte final da peça e a alça. Então, nós vamos começar fazendo o acabamento no fio guia. Todos os acabamentos de fio guia, você vai fazer da mesma forma. Você vai cortar o fio guia bem rente. Você vai colocar uma gotinha de cola instantânea na ponta, só para evitar que ele se solte. Então, junta o último nó com o estonê, com esse restinho do fio guia e espera secar. É só repetir o mesmo processo com todas as pontas dos fios guias, de um lado e do outro. Agora, então, nós vamos cortar a franja do painel, tanto a da frente quanto a de trás. E aí, vai uma opção para você. Você tanto pode cortar tudo do mesmo tamanho, como, se você preferir, você pode cortar a da frente um pouco mais curta e a de trás deixar ela um pouco maiorzinha. Assim, você vai ter duas camadas de franja. Outra coisa que também é personalizável, o corte da franja pode ser totalmente reto, ou se você quiser, você pode fazer em V, ou pode fazer em formato de ondas, um corte mais orgânico. Fica a seu critério, é interessante que você explore o seu lado criativo, para entender quais as formas que você gosta para esse tipo de painel. Vou cortar as franjas na cortaca, um pouco mais curtas. E aqui, para o tutorial, eu vou fazer ele assim, retinho. E depois, se eu quiser, se eu sentir vontade, eu posso alterar, tentar tornar um pouquinho mais orgânico. Mas, por enquanto, eu vou fazer assim, retinho, sempre utilizando o tassel do lado como referência de tamanho. E, se for necessário, no final da peça, nós podemos ajustar um ou outro, que tenha ficado um pouquinho maior. Então, vou dar continuidade aqui. E agora, então, eu vou cortar a franja de trás, que é a do 48 fios, um pouquinho mais comprida que a cinza. Como eu sei que tem alguns fios que estão mais curtos, outros mais compridos, eu vou utilizar o fio mais curto como referência. Afinal, de nada adianta eu fazer o corte aqui embaixo, se eu terei fios mais curtos aqui em cima. Então, eu vou tomar como referência esse primeiro fio mais curto e vou cortar os demais. E nesta camada serve a mesma regra. Eu estou fazendo um corte inicial e, se necessário, eu posso fazer alguns ajustes posteriormente. É impressionante como a cada etapa do acabamento a peça vai ficando cada vez mais elegante, mais bonita e mais sofisticada. Agora, falta apenas esconder essas franjinhas, que, aliás, se você quiser, você pode deixar como proposta assim, tá? Você pode esconder só a de cima e deixar essa daqui como proposta. Ou o contrário, você pode esconder a bege e deixar essa aqui como um charmezinho. Ou esconder as duas, como eu farei aqui. Para esconder essas franjinhas, nós precisaremos virar o painel ao contrário. Nós vamos trabalhar com a parte de trás do painel. Bom, então aqui eu virei o meu painel ao contrário. Essa é a parte de trás dele. No nó duplo, a gente não consegue perceber a diferença, mas você consegue perceber aqui pelo festonê. E agora, para esconder essas franjinhas, nós precisaremos de agulha. A gente que faz macramê está acostumado a não utilizar agulha, mas para esse tipo de peça, que é macra wave ou tapeçaria, muitas vezes a gente precisa de algum tipo de agulha para acabamentos. Esse acabamento pode ser feito com a agulha esmirna ou agulha mágica, pode ser feito com agulha de tapeçaria ou, então, com agulha de crochê, que é o que eu tenho aqui. Como eu não costumo utilizar agulha de crochê, eu não tenho a agulha do tamanho certo. Então, para a Ecojuta, a embalagem recomenda que nós utilizemos uma agulha de número 5. A menor que eu tenho é de número 7, é ela que eu vou utilizar. Já na parte do barbante espesso 32 fios, o recomendado é uma agulha de 10 milímetros. Eu tenho a número 9 e é a que eu vou utilizar. Então, a gente vai utilizar o que estiver mais fácil e ao nosso alcance. Vamos começar, então, a esconder os fios de Ecojuta. Nós vamos passar eles por dentro dessas voltinhas da parte de trás, tá? Eu sei que a Ecojuta é um pouquinho difícil de enxergar, mas eu vou repetir o mesmo processo depois com o barbante espesso. Mas só para vocês entenderem, nós vamos pular essa primeira volta e vamos para essa segunda volta. Você vai tentar encaixar a sua agulha aqui por dentro e, como a minha agulha é mais grossa, eu vou pegar dois fios de uma vez só. Vou prender dois fios, passar aqui por dentro e puxar as perninhas. Venho para a volta seguinte, passo de novo aqui entre um ou dois fios, com as mesmas perninhas e... Pego as mesmas perninhas e escondo aqui por dentro. Como vocês podem perceber, eu não tenho habilidade para crochê, mas mesmo assim eu consigo fazer, então você também vai conseguir. E aí, você vai deixar apenas nessas duas voltinhas, não tem necessidade de você esconder tudo, tá? Pega os próximos dois fios e faz a mesma coisa. Passa aqui por uma voltinha ou duas, puxa a perninha aqui por dentro. Acomoda aqui e faz a mesma coisa aqui do lado. O que é importante? Que você não puxe muito essa perninha, porque se você puxar demais, ele vai espremer o nó lá na frente, tá? Vai ficar tudo confortável e aqui vai ficar muito espremido. Então, o objetivo é apenas esconder, não é apertar. Passei aqui, deixei pra cá, faltam apenas essas duas perninhas. Eu vou escolher uma voltinha diferente. Então, passo aqui, puxo essas duas perninhas. E escondo. Uma não veio, agora vem. E vou passar ela aqui também. Depois de esconder a perninha em pelo menos duas dessas voltas, você confere se não está espremendo nada lá na frente. Então, vai lá na frente, vê se precisa soltar um pouquinho. E agora, nós vamos cortar os excessos. Então, corto bem rente. Vou pegar de dois em dois pra ficar mais certinho. E mais uma vez, nós vamos utilizar a cola instantânea aqui, onde você cortou o excesso, pra evitar que, por algum motivo, esse fio se solte. Então, passa delicadamente, pra não ficar um acabamento grosseiro, e é só esperar secar. E agora, nós vamos repetir o mesmo processo com o espesso 32 fios. Bom, então, eu vou pegar aqui a minha agulha de nove milímetros. Vou tentar passar aqui por dentro de uma voltinha. Com cuidado, porque o espesso pode se abrir. Vou tentar puxar dois fios de uma vez. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não consegui. Então, eu vou tentar um de cada vez. Consegui passar um. E aí, pela mesma voltinha, eu vou pegar mais um fio. Consegui passar. Então, eu vou arrumando aqui do jeito que eu consigo. E eu vou tentar passar mais um fio nessa mesma voltinha. Pronto. Então, passei três fios aqui. Vou pegar uma voltinha aqui do lado. E vou passar um por um deles aqui por dentro. Da mesma forma como nós fizemos lá em cima. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esses fios restantes. Sempre passando de dois a cada voltinha ou de três a cada voltinha. E agora, que eu consegui esconder todos os fios, eu vou novamente cortar tudo bem rente. Então, eu venho aqui com a cola e coloco um pouquinho. Chegamos à última etapa de acabamento, que é a aplicação da alça do painel. Você pode fazer a alça com o espesso 48 fios, 24, 16, ecojuta, colorido. Com o fio que você quiser. Olha, como aqui eu quero que fique uma alça mais delicada e essa não é uma peça muito pesada. Eu vou utilizar a ecojuta da mesma cor que eu fiz aqui no primeiro nó de sumac. Então, com o painel ainda ao avesso, com a parte de trás dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, entre o seis e o sete, eu vou passar a minha ecojuta, uma pontinha dela. Vou fazer um nozinho simples de cadarço. Aquele nozinho básico que provavelmente vocês já utilizam nas suas peças de macramê. Então, eu fiz duas vezes o mesmo nozinho. Agora, eu vou contar seis fios do outro lado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, entre o sexto e o sétimo, eu passo a outra ponta da ecojuta. E eu regulo a altura da alça que eu quero. E faço o nozinho de cadarço, que vocês já conhecem. Aperto bem. E agora, é só cortar o excesso dos dois lados. E também, pingar uma gotinha de cola instantânea. Terminamos todos os acabamentos da peça. E o avesso dele já é maravilhoso. Só que agora, nós vamos virar o painel do lado certo. Me conta aqui nos comentários o que você achou de praticar a técnica do macrawave. E se você já conhecia ou pretende explorar ainda mais as possibilidades da mistura do macramê com o tear.